O Leandro Lino puxou o contra-ataque, a defesa do Praia veio acompanhando e ele soltou no Leozinho. E até aí o ataque do Magnus parecia despretencioso, mas... O Leozinho dominou calmo, como se não fosse causar muito estrago, mas quando viu o espaço, foi dentro. Pancada! Leozinho! É do Magnus! Deu uma ajeitadinha na bola e soltou uma pancada. E ela ainda pegou na trave e entrou estufando a rede. E esse golaço espetacular do Leozinho foi o primeiro gol sala-pró dos playoffs da LNF de 2021. Começamos bem, hein?